Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o último DIY com tema natal pra esse ano. Eu vou estar fazendo uma vela como um boneco de neve e outra sendo o Papai Noel. Elas ficam muito bonitas pra decoração e são ótimas também pra presente. E se você gosta dos meus vídeos aqui no canal, não esquece de se inscrever. Você pode estar só clicando aqui ou aqui embaixo caso você esteja num celular. E se você já é inscrito, você pode estar deixando um comentário aqui embaixo pra mim se você gostou do vídeo ou dá um curtir aqui pra mim. E sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Pra esse DIY nós vamos precisar de dois potes de vidro, velas na cor vermelha e branca, pavio pra vela, fita preta, botões, fita decorativa e papel dourado. Nós vamos começar fazendo a vela do Papai Noel. E pra isso você vai precisar das velas vermelhas. Primeiro você terá que cortar a vela em pequenos pedaços e remover o pavio já existente. A quantidade de velas necessárias vai depender do tamanho do recipiente que você escolher para fazer a nova vela. Depois de cortar, você vai precisar de um pote de vidro para fazer o banho-maria e derreter toda a cera. O próximo passo é colocar o pavio pra vela no fundo do pote de vidro usando cola quente e algum palito para ajudar a fixar. Você também pode adicionar alguma essência depois que a cera estiver derretida, caso a vela cortada ainda não tenha. Eu adicionei a essência de chocolate pra combinar com o tema festivo. Depois de fixar o pavio, é hora de despejar a cera dentro do pote de vidro. Você também vai precisar de um palito para ajudar a fixar o pavio no centro do pote enquanto a cera seca. Quando a cera estiver completamente seca dentro do pote, você pode começar a decorar. E pra isso você vai precisar de um papel dourado. Eu estou usando papel de presente. E você terá que desenhar um retângulo do tamanho que melhor se adequar ao pote que você estiver usando. E outro menor dentro dele, como você pode ver na imagem. Depois você terá que cortar o lado de fora e de dentro, formando assim a fivela do cinto do Papai Noel. Depois é só grudar a fita preta em volta de todo o pote formando o cinto. E pra completar, é só colar a fivela dourada em cima da parte preta usando fita dupla face. E ficou pronta a vela do Papai Noel. Pra vela do boneco de neve, nós vamos fazer o mesmo processo que foi feito com a vela vermelha. Mas dessa vez usando velas brancas. E pra decorar, nós vamos começar grudando três botões da cor que você preferir no centro da vela usando cola quente. Eu estou usando três botões pretos, sendo dois bem pequenos e um um pouco maior. Depois de grudar os botões, é hora de medir o tamanho necessário de fita decorativa para representar o cachecol do boneco de neve. Ao cortar as pontas da fita, é sempre bom passar a chama do isqueiro no final delas, pra evitar que elas fiquem desfiando. Depois é só grudar a fita com cola quente e ajeitar no pote. E ficou pronta a vela do boneco de neve. E aí, vocês gostaram desse DIY? Não esquece de dar um curtir aqui embaixo pra mim se você gostou. Você também pode estar deixando um comentário do que você achou desse DIY. Ou se você vai tentar fazer aí na sua casa. Ou você pode me dizer se você está animado pra chegar o Natal. Falta menos de uma semana e eu estou muito animada. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, basta clicar aqui ou clicar aqui embaixo se você estiver no celular. Vocês também podem estar me adicionando nas minhas redes sociais. Eu vou estar deixando elas aqui na tela pra vocês. Ou aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso pra esse vídeo. Um super beijo pra vocês. E eu quero desejar a todos um Feliz Natal. E um próspero ano novo, caso eu não poste até lá algum vídeo. E um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.